Fala com barreira Olha aí, quem foi que fez esse gol aí? Quem foi que fez esse gol aí? De quem foi a autoria desse gol? De quem foi a autoria do gol? Olha aí, foi o gol Esse gol aí é para a mãe dele Esse gol aí é para a mãe dele, agora eu peguei Agora eu peguei Um piruzaço do goleiro Luiz Eduardo faz o dele Involuntário toca, involuntário Segue o jogo, cruzamento Olha aí, rapaz Mais um ele perde em música Mais um ele perde em música Luiz Eduardo de novo Mais um ele perde em música Já tem dois Luiz Eduardo de novo É para a mãe dele Que está melhor na cirurgia Ih, lá vem mais Ih, lá vem mais Bora, xodosão Tem gente só Tem gente só Ô, chegou atrasado Pé no chão Banha no chão Vamos 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 Parou? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A mamãe Quer ver um gol dele A mamãe Lá fora Quer ver um gol dele Mas o titio Gorreu Pega o goleiro Só escolher o canto Bola só Tá empatado, é? Tá empatado? Foi 2x0 Bora, Roberto de Vio Xodazão da Eugênia Balançou 2x1 O Fabinho quer ver O goleiro pegou no meio das pernas Balançou A gente dá bora, apetitoso Bora, Ariel apetitoso Pra fora Escolhe o canto Se escolheu o canto é gol Lá na gaveta Lá na gaveta, no ângulo Bora, camisa 10 Na trave Vai, uma cacetada, vai Prega o goleiro Terminou Prega o goleiro Pra fora Prega o goleiro